Cálfumo, palhaço sem graça Cálfumo, palhaço triste Cálfumo desistiu do circo Cálfumo volta para a vida Eu sei que fazer os outros sorrirem é difícil Seus amigos choram com saudades da família Eu sei você tentou alegrá-los Eu sei você chorava com eles também Cálfumo, Cálfumo se distraiu e foi abstraído Cálfumo, Cálfumo se distraiu e foi abstraído Cálfumo, Cálfumo, palhaço calado foi abandonado No circo digital o carne cria as brincadeiras Ele só se esqueceu que viver não é só se divertir Viver é amar, divertir, compartilhar Viver é sonhar, sonhar Cálfumo, Cálfumo se distraiu e foi abandonado Cálfumo, Cálfumo, palhaço calado foi abandonado Eu sei que fazer os outros sorrirem é difícil Eu sei seus amigos choram com saudades da família Eu sei você tentou alegrá-los Eu sei você chorava com eles também Cálfumo, Cálfumo se distraiu e foi abandonado Cálfumo, Cálfumo, palhaço calado foi abandonado